O tempo não porta a saga, nem a sombra do mar, levar para longe, tudo o que nos aconteceu, foi um plano de Deus, foi um amor, sei que não é tão fácil viver, cada noite tem as flores na estrada, a espinho também, o que mais me conta, que o amor nunca vai acabar, o tempo não porta a saga, nós vamos, eu irei contigo para onde for, a liberdade não poderá afogar, o que eu não me acho, não vai acabar, o tempo não porta a saga, nós vamos, eu irei contigo para onde for, o tempo não porta a saga, nós vamos poderá afogar, o que eu não me acho, não vai acabar, eu irei contigo para onde assar, eu irei contigo para onde for,